Pode esperar, caso ele tenha o que ele faz. Os pesquisadores concluíram que a média de idade, os primeiros pacientes a ir buscar um novo... O que eu estava falando? Foi registrado em outros países. Sim, foi só. Também apontou que de início, os casos concentrados têm a população mais linda. Luara e o William não se conhecem. Luara é uma cidade diferente. Hoje é sexta-feira, sério. Hoje é de beber. Mas ambos foram... Vamos beber, ele faz o boteco no mercado mesmo. No início da pandemia... No bebê, que o pau-caneco atingia... Hoje é de sexta-feira. Hoje, quem tem dó é piano. Quem anda em linha reta é trem. Quem dispensa é quartel. Hoje é dia, hoje é dia. Lucha a cara e bebê todos. Bebê, como eu tiro a costinha aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Os números derrubaram a tese de que o vírus com consequência tese era um problema unicamente de dó. Ela está excepcionalmente encerrada, né? Hoje é sexta-feira. 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 Onde é sexta-feira? Onde é sexta-feira? Onde é sexta-feira? Valeu, valeu. Valeu, valeu.